Mato no peito e chamo o grande protetor Peço calma e sei que ele me escutou As mais altas esferas estão aqui Pensei em Jesus e sei que você pode sentir Guerreiros de Jesus Caboclo e Irassema, Raio de Sol, Jurema, Jurema da Mata Guerreiros de Luz Caboclo e Irassema, Caboclo da Mata, Sultão da Mata, Cobra Coral Não tem maldade, não tem treva pra nos derrubar Não há escuridão que faça apagar A luz que brilha no meu coração Essa luz é Jesus no meu coração Mato no peito, pedra branca Salve Jesus! Salve Jesus! Mato no peito, tabajara Salve Jesus! Salve Jesus! Mato no peito, flecha dourada Salve Jesus! Salve Jesus! Mato no peito, lobo da montanha Salve Jesus! Salve Jesus! Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo Vem de piedade de nós, os seus filhos Os falangeiros de Jesus nos dão a proteção Protetores do Cristo pra essa multidão Vem trazendo o amor de Jesus Fecha os olhos, fecha os olhos e sinta essa luz Ei, 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 ei Bato no peito, rompe, mato Salve Jesus! Salve Jesus! Bato no peito, sete flechas Salve Jesus! Salve Jesus! Bato no peito, lua vermelha Salve Jesus! Salve Jesus! Bato no peito, araribóia Salve Jesus! Salve Jesus! Bato no peito e chamo o grande protetor Águia vermelha Águia branca Itaiá Bato no peito e chamo o grande protetor Tupinambá Nuvem branca Quimba clara Salve todos os protetores Salve os irmãozinhos O bom chão Jesus é louco Salve Jesus! Bato no peito e chamo o grande protetor Rui! 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 Rui!